Olá, boa noite. Começaram a ser distribuídas as 84 mil doses da Coronavac que chegaram ao estado durante a madrugada. Elas serão utilizadas para imunizar os profissionais da saúde e os idosos com mais de 75 anos. Durante a tarde, as vacinas foram distribuídas aos municípios da região metropolitana. Cidades como Domingos Martins, Venda Nova e também Santa Leopoldina já garantiram as novas doses. Os 23 municípios recebem a vacina ainda hoje e amanhã, pela manhã, a vacina vai ser distribuída para as três regionais descentralizadas para atender os municípios do interior. As mais de 84 mil doses da Coronavac chegaram ao estado na madrugada desta quarta. Pela manhã, elas permaneceram armazenadas na central estadual de frio para o cadastramento e também organização antes da distribuição. Das doses da Coronavac que chegaram ao estado, parte será destinada à imunização dos trabalhadores de saúde. A expectativa é que esse público chegue a 100% de imunização com a chegada dessas novas doses. Já outra parte das doses da Coronavac é para continuar a vacinação dos idosos acima de 75 anos. Nesta semana, então, nós conseguimos enviar para os municípios com essa nova remessa 50% para a população de 75, 79 anos, chegando então a 65% desse público. E como fica a vacinação diante das medidas restritivas anunciadas pelo governo? O estado afirma que a campanha não vai parar. A vacinação não se altera, uma vez que os serviços de vacinação são serviços essenciais, pelo contrário, uma vez que nós precisamos combater a pandemia, nós precisamos ampliar o serviço de vacinação para dar acesso à população ao grupo prioritário da campanha. Olha, essas novas doses já constam no vacinômetro, vamos ver aqui na tela como é que está até o momento. Doses recebidas no Espírito Santo até o momento, 451.420 doses, já foram distribuídas aos municípios quase 378 mil. Primeiras doses recebidas, 188 mil 954 pessoas já receberam a primeira dose e 63 mil 790 já tiveram a segunda dose aplicada. Hoje foram abertos 15 leitos de UTI para adultos no Hospital Jaime Santos Neves na Serra. São oito novos leitos e outros sete que fazem parte da adequação estrutural. O hospital tinha 243 leitos de UTI e com essa ampliação chega a 258. Mas nas UTIs pediátricas a situação está crítica, viu? No Hospital Infantil de Vitória a ocupação já está em 100%. Finalzinho do verão e é nessa época que as crianças mais novinhas estão suscetíveis a doenças, principalmente respiratórias. Tem a época do início do outono, onde as crianças já têm mais sintomas respiratórios, bronquiolites, as agudizações dos quadros asmáticos, as pneumonia virais, já são coisas muito comuns nessa época. É por isso que os cuidados devem ser redobrados, vigiar e ficar atento aos pequeninos. Principalmente os lactentes, que são crianças até 2 anos e os pré-escolares, eles são os mais acometidos com essas doenças nesse período e são justamente a faixa etária que a gente tem uma maior dificuldade de controle. O alerta vem numa hora preocupante em que leitos de UTIs para atendimento pediátrico estão lotados. A gente está aí no mínimo umas 6 semanas com a taxa de ocupação próxima de 100% ou 100%. Menos de 100% são os momentos de substituição por outros pacientes. Elas estão chegando basicamente com doenças respiratórias graves e além disso essas crianças continuam sofrendo outros agravos que elas já sofriam. As crianças que têm doença crônica ou que sofreram um acidente, acidente domiciliar, trauma, queda, ingesta de tóxicos, então isso continua acontecendo. No Nossa Senhora da Glória, mais de 70% de incidência e de pacientes infantis com doenças respiratórias. Casos de covid são os menos detectados. Todas entram como suspeitas, tem febre, tem esforço respiratório, tem tosse, tem dor de garganta, elas são suspeitas de covid. No ano passado a situação das UTIs em hospitais pediátricos era bem tranquila, uma situação muito calma até. Só que esse ano que a gente está vendo um verdadeiro surto de doenças respiratórias nas crianças, o que acabou aí gerando uma ocupação de basicamente 100% das UTIs pediátricas. Segundo a responsável técnica do Hospital Infantil aqui de Vitória, isso pode estar sendo ocasionado pela falta de isolamento, distanciamento, a falta de consciência de nós adultos. Quando a gente fala de falta de isolamento, distanciamento, não estamos falando de quem está indo trabalhar todo dia mantendo os cuidados, não. A carapuça recai, feche direitinho, nos que estão curtindo em festas, praias, não estão nem aí. E é por isso, por conta dessa lotação no limite que a gente mostrou aí, que as escolas, sim, acabam tendo que suspender as aulas. Olha, gente, nos próximos 14 dias não haverá aula presencial em nenhuma escola do Estado, seja pública ou particular, devido à quarentena. E a falta de vagas em hospitais tem provocado reflexos também nas unidades de pronto atendimento. Essa que aparece aqui pra você é a Maria Regina de Oliveira. Agora entrou a imagem dela. Ela morreu, gente, ontem à noite, uma hora após dar entrada na UPA de Serra Sede. A idosa tinha 66 anos e esperou cerca de 40 minutos em uma cadeira de rodas até ser levada pra emergência. A família disse que a dona Maria chegou a passar pela triagem, mas infelizmente não resistiu. O caso dela aconteceu nessa unidade de saúde, mas em outras a situação não é diferente. Recepção lotada, atendimento deixando a desejar. Mesma unidade de saúde em que dona Rosa buscou atendimento pra mãe dela e não conseguiu, porque o equipamento de gasometria, que serve pra avaliar se as trocas gasosas estão ocorrendo de maneira correta, estaria com defeito. Aí enviaram a minha mãe pro UPA. Chegou aqui, ela foi bem atendida, ficou porque a saturação dela tava oscilando. Na frente do médico a saturação foi pra 91, aí foi onde o médico achou melhor ficar internada. Só que falou que a gente tem que aguardar vaga, porque não tá tendo vaga nos hospitais. A idosa, de 76 anos, está com covid e teve que correr atrás, indo pra outra unidade. A gente tá aguardando essa internação, agora saiu pra colatina a internação dela. No início da semana, quem buscava atendimento no PA de São Pedro, em Vitória, ficou revoltado. A falta de atendimento fez com que as pessoas pegassem bancos e cadeiras da própria unidade e fechassem a rodovia Serafim de Erense em protesto. E não são apenas os pacientes que sofrem com a precariedade do sistema de saúde, não. Os médicos e outros profissionais também se sentem de mãos atadas com a falta de trabalhadores da saúde, com a falta de equipamentos e de infraestrutura de trabalho. Então, assim, o que nos angustia muito é ver a quantidade, o tempo de espera do paciente na porta, que, por exemplo, nessa segunda-feira chegou a 10 horas de espera. Ninguém merece esperar 10 horas por um atendimento médico, principalmente numa situação de pandemia. Poderíamos ter um número maior de médicos, nossas caras estão desfalcadas há muito tempo. Infelizmente, tem faltado, estamos sem esparadrapo, sem lençol, coisas básicas e baratas, fáceis de resolver. E nessa época de Covid, então, com a crescente demanda, aí é que a situação ficou ainda mais grave. Já passamos por situações lá muito difíceis, sabe? Mas igual a essa, está difícil, não me lembro. Nós, profissionais de saúde, estamos trabalhando exaustivamente nessa pandemia do Covid, desde o ano passado, com escalas médicas desfocadas, salários baixos, sem infraestrutura adequada, com pacientes graves, de alta complexidade. E para piorar, vários colegas pediram exoneração por não aguentarem mais trabalhar nessas condições. Olha, a Secretaria de Saúde de Vitória informou que há uma sobrecarga de pacientes com problemas respiratórios e eles têm prioridade no atendimento. Sobre a falta de materiais, afirmou que o problema já está sendo normalizado. Já a Secretaria de Saúde da Serra disse que convocou mais 47 médicos para reforçar o quadro e que também teve um aumento de pacientes com síndrome gripal. Sobre a morte da idosa, a Prefeitura informou que a Dona Maria foi classificada como urgente para o atendimento, mas teve um desmaio. Os médicos tentaram reanimá-la, mas infelizmente não houve sucesso. De ontem para hoje, gente, 36 pessoas perderam a vida devido a Covid-19 aqui no Estado. 2.146 novos infectados foram registrados aqui no Espírito Santo. Até o momento, vamos ver os números gerais. São mais de 351 mil casos da doença e 6.819 óbitos. Olha, os médicos afirmam que há um ano, quando as primeiras medidas mais restritivas foram anunciadas, surtiu efeito. 70% das pessoas deixaram de circular nas ruas e o vírus também circulou menos. Agora, a situação é mais grave, pois o número de mortes é bem maior. E a quarentena pode evitar não só o contágio, mas também as mortes. Há pouco mais de um ano, o Espírito Santo, para combater a Covid-19, impôs medidas extremas. Um novo mal assustava a população. Por isso, o comércio foi fechado. Somente os serviços essenciais mais básicos funcionaram. A adesão ao isolamento e ao distanciamento foi, no período, a mais forte. Logo no início, em março, onde a população aderiu em massa, a gente teve, inclusive, em alguns dias, índices de adesão de até 70%. Isso ajudou muito, inclusive, a conter a disseminação do vírus naquele momento inicial. Com o tempo, chegou a flexibilização. Os números diminuíram e a população se acostumou ao vírus. Perdeu o medo. Houve uma flexibilização, tanto do comércio, a flexibilização do próprio governo, na abertura de outros estabelecimentos não essenciais. A própria população abaixou muito a guarda nas questões de proteção individual e nas questões das proteções coletivas, com uso de máscara, sanitização. E aí a gente viu uma explosão do número de casos. Mas agora, novamente, esses números, que na realidade são vidas, dispararam. Não dá mais para esperar e, por isso, a quarentena foi instituída. Nós estamos na maior crise sanitária no Brasil. Nesse momento, o sistema inteiro colapsou. Todos os estados estão colapsados. Mas é importante as pessoas entenderem a gravidade dessa situação. É um momento de união, é um momento que todas as empresas, e mesmo aquelas que foram consideradas como essenciais, precisam fazer medidas para diminuir o número de pessoas, de trabalhadores circulando. A partir de amanhã, segundo o decreto da quarentena do governo do Espírito Santo, aqui na praça não vai poder haver circulação. A orientação é essa, que as pessoas não circulem por esse local. É assim que funciona a quarentena. É tentar impedir o pouco, restringir a circulação de pessoas. Não é uma proibição. Se nessas duas semanas, nesses 14 dias, nada surtir efeito, se as pessoas não aderirem à quarentena, aí os especialistas afirmam. O jeito vai ser o lockdown. Em vez de orientar a não circular, aí eles vão ter que impor, proibir a circulação de pessoas. O vírus não aparece nas nossas vidas de uma hora para outra. Ele precisa ser carregado para dentro da nossa casa, por nós ou por alguém que está em contato físico conosco. É por isso que aquela palavra empatia, que significa se colocar no lugar do outro, precisa sair do abstrato, se tornar real, concreto, algo palpável. E isso só acontece se a nossa atitude for de pensar e agir para o outro e para nós mesmos. É uma questão de empatia, é uma questão de respeito. É muito importante nesse momento que todo mundo se una, porque é um momento de muita gravidade. Nós nunca vivemos esse momento no Brasil. Comerciantes estão insatisfeitos com a quarentena. Afirmam que não há aglomeração nas lojas e que estão respeitando as regras sanitárias. O vídeo gravado na Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória, mostra o retrato da grave crise financeira vivida pelos comerciantes. Centro de Vitória, olha como é que está. Olha aí, tudo fechado. Dez horas da manhã, olha aí. A Marlene tem loja no centro. Sobreviveu à primeira restrição no início da pandemia. Mas agora não sabe se vai conseguir se manter em pé. A pandemia não vai acabar logo. É muito difícil o que está acontecendo. Mas nós estamos tomando todos os cuidados, devidos cuidados, passando álcool gel na mão, todos os clientes que entram, usando máscara e estamos tendo um distanciamento social das pessoas e não entendemos o porquê que o governo quer fechar o comércio. A Marcia também tem loja na capital. Em março do ano passado, as vendas caíram de 30% a 40%. E ela precisou demitir funcionários. Desta vez, pelo menos por enquanto, não vai demitir ninguém. Pretende apostar nas vendas online. A gente já trabalha com online há praticamente cinco anos. E do ano passado para cá, a gente só está fortalecendo. Utilizando tráfego pago, fazendo fotos todos os dias, mandando direct para as clientes. Isso é o que nos mantém no mercado até hoje, você pode ter certeza. De acordo com as restrições anunciadas pelo governo do estado durante coletiva de imprensa, O comércio, dito não essencial, deve permanecer de portas fechadas até o dia 31 de março. Ainda durante a coletiva, o governo afirmou que estuda um pacote de medidas econômicas para ajudar os empresários que tiverem que fechar as portas. Nos próximos dias, ainda essa semana, certamente a gente anuncia protelação de pagamento de algum tributo, especialmente do simples, por exemplo. Facilidades, que seja com relação a certidões, seja com relação a financiamento, seja com relação a tributos para as empresas que estão sofrendo devido à quarentena que nós estamos pedindo para que elas cumpram. As medidas dividiram opiniões. Em São Gabriel da Palha, o prefeito disse que não seguirá as novas restrições anunciadas pelo governo. Passa no comércio de São Gabriel da Palha e olha a quantidade de pessoas que tem dentro de uma loja. Se eu pedir para o fiscal fechar uma loja, eu tenho certeza que essa loja não vai ser reaberta. Porque hoje, gente, a nossa maior preocupação é a saúde financeira do nosso município. Comerciantes também não aprovaram. Tem medo de como vai ser daqui para frente. A loja não é um ponto de aglomeração. A gente recebe aqui uma cliente, no máximo duas por vez. Tanto que nós temos somente três provadores. Então eu acho que reduzir o horário seria uma primeira estratégia do governo. Agora, fechar totalmente eu acho que não é bacana. A Procuradoria-Geral do Estado já acionou o Ministério Público e Estadual para que sejam tomadas as devidas providências. A seguir, o motorista arrasta a moto por avenida após uma briga de trânsito. Os detalhes em instantes. Motorista arrasta a moto e tenta fugir em Guarapari. Nas imagens, o veículo branco para no semáforo e a moto fica ao lado. Parece haver ali uma discussão entre os condutores. Em seguida, o motorista avança com o carro para cima do motociclista que cai. Mas não bastou derrubar o rapaz. O motorista dá ré e arrasta a moto pela avenida do centro da cidade. O motociclista corre desesperado atrás do carro, grita e chuta o veículo. Pois é, gente. Essa discussão de trânsito foi parar na delegacia. Os envolvidos assinaram um termo circunstanciado e foram liberados após assumir um compromisso de comparecer em juízo. Está sendo procurado o suspeito de matar um técnico de telefonia em Vila Velha. O crime aconteceu na varanda de um restaurante em Ponta da Fruta. A vítima é o técnico em telecomunicações Arthur Felipe Moldo Santos, de 37 anos. Ele estava neste local com mais duas pessoas. De acordo com as apurações da polícia, Arthur foi morto após discutir com um cliente, um usuário de drogas que não teria gostado da qualidade do produto que ele vendeu. Arthur, então, teria subido até a residência dele, que fica ao lado do local onde estava, pego um facão e decido. Mas Arthur nem chegou a usar o facão. É que o cliente tinha uma arma e atirou várias vezes. O crime aconteceu aqui no final da praça, ali na varanda de um restaurante, bem próximo da casa da vítima. E olha só a ironia. Bem próximo aqui desse DPM, que à noite fica fechado. Só que a família da vítima está contestando essa versão, que foi apresentada por uma testemunha para a polícia. Ela disse que o depoimento dessa testemunha é mais para desvirtuar as investigações. Arthur trabalhava de segunda a sábado. Era um cara caseiro, um cara família, tem família, respeita a mãe dele demais. Não vende drogas, ele não tem tempo para vender drogas. Na minha cabeça funciona assim, ele viu alguma coisa errada, porque a gente está vigiando, porque estão sacaneando os barcos, jogando terra dentro de motores. O amigo que estava com a vítima pouco antes, disse ter ouvido os tiros, mas nem imaginava que era o Arthur. Agora o crime será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. E só o andamento das investigações para esclarecer, de fato, o que aconteceu. Denúncias podem ser feitas ao 181. A seguir, Festa da Penha começa em abril e será somente no formato virtual. Os detalhes já já. Mais uma vez, a Festa da Penha vai ser pela internet devido à pandemia. A celebração, realizada de 4 a 12 de abril, será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha. De acordo com o guardião, Frei Paulo, a possibilidade de missas com um número reduzido de fiéis chegou a ser cogitada. Mas diante do avanço da doença, o ideal é que as pessoas fiquem em casa e mantêm o isolamento. É o momento de manifestar solidariedade às famílias que estão de luto e aos profissionais que trabalham na linha de frente de combate à Covid. Bom, o TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.